Vai! Vai! Aia 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 aia! Aia aia aia! Aia 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 aia! Aia! Aia aia! Hoje continua a sepegnar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 não sei mais onde colocar o macete não sei mais onde cair então eu não sei mais onde cair eu fiz primeiro, por sorte que a minha andasse, vai lá e vai